Vamos falar agora a respeito das propriedades periódicas. O que seriam as propriedades periódicas? São propriedades, na realidade, que se repetem, vamos dizer, ou que apresentam alguma relação com as características desses elementos, em relação a níveis de energia, em relação aos seus orbitais mais externos, enfim, em relação à maneira como eles estão organizados. Então, como eu havia falado para vocês, a tabela periódica, ela representa uma organização, os elementos estão organizados de maneira que nós possamos realmente entender as propriedades desses elementos. Agora, como que nós podemos extrair informações a partir desse modelo organizado, que é a tabela periódica? Então, uma dessas propriedades é o raio atômico. O que seria o raio atômico? Basicamente, a distância do nosso núcleo, do átomo, até a sua camada mais externa. Então, aqui eu representei três elementos. Nós temos o lítio, o sódio e o potássio, ok? Esses três elementos fazem parte de um mesmo grupo. Todos fazem parte do grupo 1A da tabela periódica. O que esses elementos apresentam em comum e o que esses elementos apresentam de diferente? O que eles apresentam em comum é que todos eles apresentam como orbital mais externo orbital S e tem a configuração como S1. Todos apresentam um elétron na sua camada mais externa, considerando o elemento na sua forma elementar e não como um cátion. Mas onde eu quero chegar com isso? O que eu quero mostrar para vocês? Então, na realidade, o que difere basicamente esses elementos é a quantidade de níveis de energia. À medida que nós vamos descendo as linhas na vertical da tabela, aumenta-se os níveis de energia. E se nós observarmos, se o nível de energia aumenta, consequentemente aumenta a distância desse elétron mais externo até o núcleo. E, consequentemente, nós vamos ter um aumento do raio. Então, o raio atômico aumenta à medida que aumenta os níveis de energia. Então, basicamente, nós temos essa relação em relação a elementos do mesmo grupo. Então, se nós considerarmos na tabela periódica, como que aumenta o raio atômico? Ele aumenta de cima para baixo, porque de cima para baixo aumenta-se os níveis de energia. Quando nós temos elementos que fazem parte de um mesmo período, ou seja, que estão em uma mesma linha na horizontal. Então, por exemplo, eu extraí dois elementos, que é o potássio e o cobre. Ambos estão na quarta linha da tabela, portanto, apresentam quatro níveis de energia. Qual a diferença principal entre eles? A quantidade de níveis de energia é a mesma, mas o que muda, basicamente, entre eles é a quantidade de prótons presente no núcleo. E se nós observarmos, o potássio tem 19 prótons, o cobre tem 29, ou seja, o potássio tem 19 cargas positivas. Esse elétron que está nessa camada mais externa, ele vai ser atraído pelo núcleo, que é positivo. Então, existe uma atração desse elétron da camada mais externa para o núcleo. E quanto maior for essa carga nuclear, vamos dizer, quanto maior for essa carga nuclear efetiva, quanto mais prótons esse elemento apresentar, maior vai ser essa força de atração. Então, esse elétron que é mais externo, considerando elementos que têm o mesmo número de níveis de energia, os elétrons mais externos, eles vão sofrer maior atração, essa força eletrostática nuclear, ela vai ser muito maior quando nós temos um número atômico maior, ou seja, uma quantidade de prótons maior. E aí, se essa atração é maior, o que vai acontecer? É como se nós compactássemos um pouco esse elemento, né? Porque nós temos, ele vai ser atraído mais fortemente, consequentemente, essa eletrosfera vai estar mais compactada do que um elemento que apresenta uma quantidade de prótons menor. Então, o aumento do número atômico é o que nós falamos que causa o efeito blindagem. E, consequentemente, o raio atômico, ele vai aumentar da direita para a esquerda. Ou seja, elementos que estão no mesmo nível de energia, mas que apresentam um número de prótons menor, vão apresentar um raio atômico maior. Então, nós não estamos falando em valores, qual é o tamanho do raio, nada disso. Nós não estamos falando em valores, mas nós estamos falando em propriedades que se repetem, em propriedades que apresentam relação. E aí, nós podemos fazer uma comparação, ok? Então, os elementos, para que eu faça essa comparação, ou os elementos precisam estar no mesmo grupo ou no mesmo período, para que eu consiga tirar essa conclusão lógica, ok?